Sessão 2ª. Da Receita e da Despesa. Artigo 108. A Receita Municipal constituir-se a da arrecadação dos tributos municipais, da participação em tributos da União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, atividades e de outros ingressos. Artigo 109. O Município divulgará, até o último dia do mês subsequente, ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos. Artigo 110. A participação do Município em Receitas Tributárias Federal e Estadual obedecerá às disposições constitucionais e de legislação específica. Artigo 111. A fixação dos preços públicos devidos pela utilização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo Prefeito, mediante edição de decreto. Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos cobrirão seus custos, sendo reajustáveis, quando se tornarem deficitários, mediante planilha de custos, não podendo ultrapassar anualmente o índice oficial de aferição de perda do valor aquisitivo da moeda. Artigo 112. Nenhum contribuinte será obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia notificação. Parágrafo 1º. Considera-se notificação à entrega do aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos termos da legislação federal pertinente. Parágrafo 2º. Do lançamento do tributo cabe recurso administrativo, assegurando ao contribuinte amplo direito de defesa, observando ainda o devido processo legal. Artigo 113. As despesas públicas atenderão aos princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, e às normas de direito financeiro. Artigo 114. Nenhuma despesa será ordenada ou satisfeita, sem que existam recursos disponíveis e crédito votado pela Câmara, salvo a que ocorrer por conta de crédito extraordinário. Artigo 115. Nenhuma lei que crie ou aumente despesas será executada, sem que dela conste a indicação do recurso para atendimento do correspondente em cargo. Artigo 116. As disponibilidades de caixa do município, de suas autarquias, fundações e empresas por ele controladas, serão depositadas em instituições financeiras oficiais, salvo aos casos previstos em lei.